que, no dia de hoje, declarou aos quatro cantos na imprensa que, sem a aprovação da proposta de emenda constitucional chamada PEC dos Precatórios, que garanta o adiamento do pagamento de R$ 89 bilhões para 2022, a legalização, digamos assim, do calote. O governo está propondo que o Congresso aprove quase R$ 90 bilhões que deveriam ser pagos esse ano a pessoas que têm créditos junto ao governo. São dívidas, dívidas trabalhistas, dívidas de processos que o governo perdeu e o governo quer adiar para o ano que vem. E, para fazer chantagem em torno dessa proposta, o Guedes disse que até o salário dos servidores poderão não ser pagos no ano que vem. Cínicamente, as palavras do Guedes, vai faltar para todos, inclusive para salários. Disse ele, é inexequível pagar precatórios de R$ 90 bilhões com leis vigentes. Vai parar Brasília. Obviamente que é a charopada do Guedes, porque esses valores já estavam previstos, o orçamento é feito cada ano, com a previsão de pagamento dos precatórios. Por exemplo, na previsão orçamentária que está sendo aprovada pelo Congresso para 2022, há previsão de pagamento de um montante de bilhões em bilhões de precatórios. O governo está querendo simplesmente dar o calote. Calote que o governo não dá nos bancos, não dá nas grandes empresas, mas, obviamente, que é acertar e furar o olho dos trabalhadores, das pessoas com as quais a União tem dívidas, e não são os grandes devedores. Se fossem os grandes devedores, a gente até apoiaria. Mas é a política de empurrar para a frente, por exemplo, como vem sendo feito com os servidores públicos, que estão com seus salários congelados há vários anos. Então, obviamente, a política do Guedes é uma chantagem para dar pretexto para os parlamentares aprovar a medida viabilizando a prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, até o próximo dia 31, o Ministério da Economia precisa enviar para o Congresso o projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, de 2022. E a previsão para o pagamento de sentenças judiciais deverá consumir a totalidade da folga de R$ 30,4 bilhões prevista pela pasta. Então, há uma medida, há uma emenda para ampliar esse teto em mais R$ 57,8 bilhões. Mas empurrar tudo para o ano que vem, essa é a proposta do Guedes, dar o calote. Bom, se a gente pudesse fazer isso com os bancos, com todo mundo, e se os trabalhadores não fossem direto também com o próprio governo, com o imposto de renda, se o salário não tivesse, o imposto de renda, por exemplo, descontado na fonte, e a gente não tivesse que os assalariados, os trabalhadores, e tudo aquilo no consumo, nos produtos que a gente compra regularmente, ser assaltado e dar dinheiro para o governo distribuir para os banqueiros e para os grandes capitalistas.